Seja bem vindo a mais um vídeo Hoje estamos aqui na nova série chamada The RealCraft do Kiko Dias Vou deixar o seu canal na descrição do vídeo Então esta série vai ser uma série que esperemos que o mundo não crashe sozinho e sim muitas coisas vou fazer Se vocês quiserem saber aqui está a Seed do mundo está aqui Se vocês quiserem pôr a Seed o Eu não gravava muito tempo então não estou acostumado a gravar se Dias também quiser falar não 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 Tô pelo teu nome Eu estou com o teu nome Aqui Aqui é uma taiga Um rio Acho que ele é um oceano Agora lá Criamos diamantes Mas ainda falta muito tempo Nossa recreativa vai ser se calhar ter um full set de ferro Esta Este pano até é bom Ah pois é Nós temos cheats mas não vamos usar criativo Nem essas coisas que acho que nem sei Um lobo matou uma ovelha Obrigado Obrigado Eu vou só explorar o spawn E depois veremos se há alguma coisa aqui boa Onde podemos constar nossa casa Ou tu queres fazer no spawn Eu encontrei ela em uma planície Não sei se é uma planície Boa Se calhar é Ah pah foda-se Pah Não sei se é uma planície Boa Boa Não diria que ele terão que portá-la abandonado E eu estou a explorar Bastante arado normal Ah ok Não é encantada Que pena Estou a explorar Aqui para ver Aqui para ver Um base Vou matar salmões Salmões À mão Ao tronco Um tronco de carvalho Vamos ver Vamos ver se é bom 3,2,1 Vamos ver se é bom 3,2,1 E por aqui E por aqui Estava a acontecer Fazer uma base Subterrânea Mas não é difícil Subterrânea Pode ser na montanha Também Mas também Subterrânea Mas também Vamos ver Não é difícil Seja Estava Mas também Não é difícil Pode ser Estas árvores grandes de carvalho São horríveis Eu não me... um bebê soma... um bebê Eu vou fazer um pântano Um pântano Um pântano Ah! Está ali uma cabana Não sei se é uma cabana Tens blocos Ok, já vou fazer aqui uma cama Com esta ovelha Pode ser aqui os elevadores de água Olha o sapo Estava a ganhar flores Não sei porquê Parece que foi uma passagem secreta Aqui é um poço de lava Aqui é um poço de lava Não tem ferro Ok, já vou continuar a explorar Aqui é um poço de lava Eu estou a tentar Matar estes porcos todos Que eu encontro Eu não quero mesmo que falem slimes Aqui agora Há aqui uma taiga por perto que tem aves grandes Eu só tenho 3 lãs Agora da noite não vão aparecer muitas avelhas Tem um pouco de galinhas e porcos Há aqui uma aranha já E não ganhar um pouco Há aqui uma aranha já E não ganhar um pouco de galinhas 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 Estava uma aranha em cima de... não Um esqueleto em cima da aranha Só tenho 3 Já tá já pode Já pode já Eu tô com 661 661 Já que eu vou estar quase disto Onde é que estás? Toma aí Toma aí Já volto Vou aqui Vou gravar Eu tô gravar, tô gravar, mas vou gravar de fazer estas coisas Que já voltem a fazer alguma coisa Volta e a polhaç faraç coisa Volta e a polhaç faraç coisa Volta e a polhaç faraç coisa Mh, mh, mh Mh, mh 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 Joga em que eu estou a palhaços de carvão É que eu estava a ver zombis, pode ver que é uma caverna. Pô, eu estava com o meu creepers comigo. Estou em buégaros, ok, estou a apanar carvão, boa, pudeste, 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 pudeste spawn na cama, se eu morreres. Estou na minha criação O que? Tachas? Estou a pegar... Eu tenho ideia de ir para explodir Ok, estava a querer fazer a minha fornalha Ah, eu tenho visto Vou fazer uma espada de pedra E uma fornalha Tens fornalha, não tens? Aconte o meu coração Se eu estou a andar, não morro Se eu estou a andar, não morro Estou com 24 carvões e agora estou com 25 25 Estou com uma... Estou com uma sapling de... De aberto Não são ali vários abertos para ali Vai ser tão bom que nós tivermos... Se nós tivermos uma Elytra Se nós tivermos uma Elytra Não vou matar nenhuma velha pois não Vamos ver... Hum... A seguir eu vou... E... Vai ser tão bom quando nós tivermos uma... Quando nós chamamos redstone Pra levarmos Eu vou fazer tochas Dez tochas Vou pôr aqui algumas Na volta da base Olha quando é que estás Uma ponte Não estou até a ver Já estou a ver aqui alguns coletos Perigoso Ah estou a ver Quero que eu destrua essa árvore Eu vou destruir Eu vou destruir Eu vou destruir o vestido de madeira É o esqueleto Já já Só que tu não Só que tu não Só que tu não Tu não pudeste spawn na coisa Está aqui em baixo Já caiu Estou a morrer Estou a morrer de queda Ah Eu aceitava me empurrou Ok estou aqui Sim Não custa o full Matei Quero matar-me Quero matar-me Perdi-me O zombie de ouro Eu não consigo dar a dano nele do nada Aqui estou com uma capa de ouro, todo o gasto Há uma mancha mais protegida Precisamos de mesmo... Estes cantores celebros Estes cantores celebros Estes cantores Deve ter duas canas logo Estas com uma palga, não sei como Ih, puta! Aqui está bem escuro Olha, caí eu por aqui. É parkour, é parkour, não é? Parkour. Tem que fazer parkour para subir. Vai ter que despawn, só. Vai ter que despawn. Não sei. Vai ter que despawn. Vai ter que despawn. Vai ter que despawn, só que despawn. Ai. Ai, quer escolher? E um zombie. Tá aqui uma bruxa também? E a rica da rica. Farrapout morre sempre por dentro de queda. Está em um Enderman também. Também há um Enderman. Estou com um arco Vamos matar a Buche Ah, falei Estou aqui, ué What the fuck, estou aqui, ué As zumbi villagers 1, 2, 3, 4, 5 zumbi villagers O que é que aconteceu Ah, mas o que é que há poes De nada pensava que havia De nada pensava que estava com o Elytra De nada pensava que estava com o Elytra De nada pensava que estava com o Elytra Ah, só me compreendo Puta Já que acho que não morre Não é quem morreu E aí, 17 segundos ainda Como é que há tantos no Elytra De nada pensava que estava com o Elytra De nada pensava que era De nada pensava que estava com o Elytra É que estou tendendo a dormir Se nós tivéssemos De nada pensava que estava com o Elytra 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 E queres que esteja ok Aqui na primeira parte de baixo Neste primeiro andar Neste aqui E é isso, é isso O que é que queres fazer neste aqui O que é que está no Elytra Eu acho que é meu pai O que é que é meu pai Se você é meu pai De nada pensava que é que é minha pai Mas eu ajudo que é meu pai Mas eu acho que é meu pai Não sei. Mas também não pode ser muito pequena. Não, sim, isso também. Não pode ser muito grande. Não pode ser muito grande. Isso é bom. Eu estava a ver. Eu ia cair mesmo. Por que não para de chover? Eu ia cair. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 que vai ser o chão de Bértola e... não... o teto... o teto... a teto... Bértola... Bértola... e e o chão vai ser este aqui. Usa celebrem! Usa celebrem, é mais fácil.